Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Restaura os sonhos, Restaura, Senhor Ressuscita sonhos deste lugar Aviva corações deste lugar, Senhor Se tentarem matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Se tentarem matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Não desista, não pare de crer Os sonhos de Deus jamais vão morrer Não desista, não pare de lutar Não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos E a tua visão Recebe, recebe a cura Recebe a unção O som de conquista O som de notificação Recebe, recebe a cura Recebe a unção O som de conquista O som de notificação Se tentarem matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Se tentaram matar os teus sonhos Sufocando o teu coração Sufocando o teu coração Se lançaram você numa cova E ferido perdeu a visão Não desista, não desista Não desista, não pare de crer Não desista, não pare de ir Não pare de adorar Levanta teus olhos e vê Deus está restaurando os teus sonhos Aleluia Recebe, recebe a cura Recebe a cura Recebe a unção O som de ousadia O som de conquista O som de notificação Recebe, recebe a cura Recebe a unção O som de ousadia O som de conquista O som de notificação Aleluia Recebe a cura, meu irmão Recebe a cura, meu irmão Porque Deus está aqui Neste lugar E Ele está restaurando Os nossos sonhos Aleluia 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 Receba a unção O som de ousadia Você é mais do que vencedor Você é mais do que vencedor Você pode todas as coisas Aquele que te fortalece E esse alguém é Jesus Recebe Recebe, recebe a cura Recebe, recebe a unção O som de ousadia O som de conquista O som de notificação Recebe 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 Alimentação Recebe A unção O som de ousadia O som de conquista O som de notificação O som de notificação O some de notificação Aleluia Aleluia